Olá alunos, bem-vindos a mais uma aula de ciências, aula de número 6 do 9º ano, onde nós vamos esclarecer para vocês os principais acontecimentos da fecundação, da gravidez, do parto, e vamos conversar também um pouquinho sobre métodos contraceptivos, tá bom? Começando pela fecundação, tá? Acompanha na telinha. A fecundação é o momento em que o ovócito secundário, que é o gameta feminino, é penetrado por um espermatozoide, gameta masculino, e ocorre geralmente nas tubas uterinas, tá? Então, a fecundação é o encontro dos gametas masculino e feminino que ocorre lá nas tubas uterinas. Lembra lá da aula de anatomia do sistema reprodutor feminino, onde é que fica a tuba uterina? Então, é lá que ocorre a fecundação, tá bom? Na porção distal. Para penetrar o ovócito, o gameta masculino tem que passar pela corona radiata, zona pelúcida e membrana plasmática dessa célula. Então, o gameta feminino, né, o ovócito, ele é protegido por várias camadas, tá? São três, indo de fora para dentro. Nós temos a corona radiata, na telinha tem ali para vocês, ó. A corona radiata, que é essa camada mais em roxo. Depois nós temos a zona pelústa, que é uma camada gelatinosa, que fica abaixo da corona radiata. E depois nós temos a membrana plasmática da célula em si. Então, são várias camadas, são três, tá? Que o espermatozoide tem que penetrar para poder fecundar o ovócito, tá? E aí, para penetrar essas camadas, o ovócito conta com uma série de enzimas que vão dissolvendo essas camadas e permite com que ele vai entrando até que consiga entrar na célula do ovócito secundário. A partir daí ocorre a fecundação e vão ocorrer processos, né, do desenvolvimento embrionário, tá bom? Então, a fecundação basicamente é isso. É o encontro dos gametas na tuba uterina, onde o gameta masculino tem que penetrar uma série de camadas para chegar até o centro, né, até o citoplasma do gameta feminino, tá? Aí nós temos aquilo que eu já falei para vocês, né, para ajudar na penetração do ovócito, o espermatozoide libera enzimas, né, que vão corroer, que vão dissolver essas camadas, tá? Assim que o espermatozoide consegue entrar, sua cauda e mitocôndrias são destruídas e ocorre uma modificação na membrana plasmática do ovócito que impede a penetração de outros espermatozoides, tá? Então, nós temos ali, nessas camadas do gameta feminino, alguns sinalizadores químicos. Então, eles percebem quando um espermatozoide consegue penetrar o ovócito. A partir daí, eles meio que trancam esse ovócito, fecham as barreiras, as camadas, para que nenhum outro espermatozoide consiga penetrá-lo, tá? Porque a regra é, um espermatozoide sempre vai penetrar somente um ovócito. Não pode ocorrer de dois espermatozoides penetrarem um ovócito, porque aí ocorreria uma anomalia cromossômica, tá? Então, essa sinalização química é para impedir que mais de um gameta masculino fecunde um gameta feminino, tá bom? Ali na telinha mostra para vocês, ó. Um gameta consegue entrar no citoplasma e, a partir daí, os outros não conseguem mais entrar no ovócito, né? As camadas se fecham para eles, tá? Na telinha tem para vocês aí, após a fecundação, né? O material genético dos dois gametas se unem e, a partir daí, inicia-se o desenvolvimento embrionário, tá? Então, a partir da fecundação lá nas tubas uterinas, né? Ocorre a formação do zigoto, né? Que é essa fase após a fecundação e, a partir daí, o zigoto, né? Começa a sofrer uma série de divisões embrionárias para a formação do novo indivíduo, né? E, a partir daí, ele vai caminhando da tuba uterina para o útero, onde ele vai ser implantado, tá? Na telinha fala para vocês, ó. Por volta do décimo dia após a fecundação, ocorre a implantação na parede do útero, né? Essa implantação do zigoto na parede do útero é chamada de nidação, tá? Então, a fecundação ocorre na tuba uterina e, a partir daí, o zigoto já começa a se dividir, né? E vai ser implantado no útero mais ou menos 10 dias depois da fecundação, tá? E, a partir daí, ele vai se desenvolver ao longo dos meses até formar um ser vivo completo, tá? Aí, na telinha, eu mostro para vocês, ó. Nós temos ali o óvulo, depois nós temos a fertilização, a fecundação, a mesma coisa. Formação do zigoto, que depois se divide em duas células, depois em quatro células, depois em oito células. Então, ele vai se dividindo cada vez mais para sofrer o processo de organogênese, né? A formação dos tecidos e órgãos, tá? A partir da fecundação, né? Quando o zigoto é implantado no útero da mulher, nós começamos o processo da gravidez, né? Então, a mulher está grávida. Ela já tem implantado no seu útero o zigoto, que vai passar por um desenvolvimento embrionário até formar um novo ser vivo, tá? A gravidez é o resultado do processo de fecundação e compreende todo o desenvolvimento do feto no interior do útero até a expulsão do bebê no momento do parto. Dura cerca de 40 semanas, né? E nesse processo, ocorrem modificações físicas, hormonais e psicológicas na mulher, tá? Sintomas da gravidez. Os sinais de gravidez costumam ser atraso da menstruação, aumento do volume dos seios, aumento do volume abdominal, aumento do sono, da fome, náuseas, vômitos, tonturas, cansaço e cólicas, tá? É claro que esses sintomas são variáveis, então tem mulher que aparece em todos, tem mulher que não aparece em nenhum, tem mulher que aparece em uma ou outra, tá? Mas, em geral, são esses que podem aparecer. A gravidez, ela pode ser dividida, né? Ela tem aí uma duração de 40 semanas, mais ou menos 9 meses, tá? Então ela pode ser dividida em 3 trimestres, tá? Cada trimestre, ele é marcado por características específicas, tá? Então a gente vai passar agora aqui por cada trimestre e entender bem basicamente o que acontece em cada momento desse, tá? No primeiro trimestre da gravidez, ocorre a fixação do zigoto no útero, que é aquele processo de nidação que eu falei pra vocês, tá? A formação da placenta e a organogênese, ou seja, né? O começo da formação dos tecidos e órgãos, tá? No fim desse período, o feto já se encontra bastante distinto com as estruturas principais já formadas, mas de forma rudimentar. No segundo trimestre, ocorre o crescimento fetal, tá? A mãe já consegue sentir os movimentos do feto e a placenta torna-se responsável pela produção do hormônio que mantém a gravidez, que é a progesterona, tá? E no terceiro trimestre, ocorre grande crescimento fetal, né? Já é a fase final ali do processo da gravidez. Por isso, a mãe passa a sentir alguns desconfortos devido à compressão de alguns órgãos. Período de grande ansiedade devido à proximidade do parto. Sobre o parto, nós temos aqui informações importantes a respeito da forma que ele pode se dar, né? O parto, basicamente, pode ser de dois tipos, natural e o cesário, tá? O parto natural, ou parto normal, é o parto... é... é o nome dado ao momento em que o bebê deixa o... né, o parto é o nome dado ao momento em que o bebê deixa o útero, finalizando o período da gestação. No parto normal, o bebê sai espontaneamente pela vagina, ou seja, a mulher vai ter ali contrações, tá? Que vão expulsar espontaneamente, sem a intervenção de terceiros, o bebê do útero, ele vai passar pela vagina e vai sair pro mundo exterior, tá? Então, esse é o parto normal ou parto natural, tá? Esse é o parto que, de acordo com o Ministério da Saúde, ele é o parto mais seguro e aconselhado para as mulheres, tá? Porque a recuperação após o parto normal é muito rápida, em comparação com o parto cesário que nós vamos comentar agora. O parto cesário é aquele em que há intervenção de terceiros, ou seja, a mulher não consegue expulsar o bebê de forma espontânea e a partir daí ela vai precisar de uma intervenção cirúrgica para que seja retirado esse bebê do seu útero, tá? Esse processo já é um pouco mais traumático, né? Digamos assim, do que o parto normal e ele envolve um processo cirúrgico, né? E envolve uma recuperação um pouco mais lenta e complicada é após o parto, tá? Falando agora um pouco sobre métodos contraceptivos, então nós falamos aí da fecundação, o que é a fecundação, né? A gravidez do parto, tá? Os métodos contraceptivos, né? Eles são importantes para prevenir uma gravidez indesejada, né? Como nós comentamos o que é uma gravidez, então ele previne uma gravidez indesejada, mas não somente isso, tá? Ele também tem outra função muito importante que é a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, né? As ISTs, tá? Então ali na telinha eu coloquei para vocês alguns exemplos, né? Pode-se classificar os contraceptivos em vários tipos. Nós temos métodos contraceptivos de barreira, como é o caso da camisinha, né? Aquela forma uma barreira física mesmo que não permite a troca de fluidos sexuais. Nós temos métodos contraceptivos intrauterinos, como o próprio nome diz, que são colocados dentro do útero. Um exemplo que está na telinha para vocês é o DIU, tá? Esse DIU também vai impedir que os gametas se unam, né? E se fecundem, formem um zigoto e comecem o processo da gravidez, tá? E nós temos também métodos contraceptivos hormonais, né? No caso ali na telinha que eu coloquei para vocês é o anticoncepcional, que nada mais é do que uma bomba de hormônio que vai impedir também que ocorra a fecundação. desses três que eu coloquei para vocês na telinha, né? Aquele que protege tanto para a gravidez como protege também de infecções sexualmente transmissíveis é a camisinha. Por isso que é o método contraceptivo mais indicado, né? E o mais usado até, porque ele tem essa dupla função. Ele protege contra uma gravidez indesejada e contra infecções sexualmente transmissíveis que como vocês já sabem, né? Nós temos infecções, nós temos ISTs que são curáveis e aquelas incuráveis, né? Então, você pode adquirir ali através de uma relação sexual desprotegida, né? O HIV, por exemplo, que é uma IST que não tem cura, tá? Então, é algo muito grave que deve ser bastante levado em conta, tá? A proteção durante a relação sexual para te proteger de uma gravidez indesejada e também de alguma IST. Partindo agora para o nosso exercitando, tá? Nós temos três questões. A primeira questão pergunta onde ocorre a fecundação? Dê essa informação para vocês, tá? Quais as diferenças entre o parto normal e cesárea? E três, os métodos contraceptivos são importantes apenas para prevenir uma gestação indesejada? Eles têm somente essa função? E aí, o que vocês acham? Bora lá? Três, dois... A fecundação, gente, ela vai ocorrer nas tubas uterinas, né? Que está lá no sistema reprodutor feminino. Lembra lá da aula de anatomia do sistema reprodutor feminino, tá? Depois da fecundação nas tubas uterinas é que o zigoto vai ser transportado lá para o útero onde ele vai começar o seu desenvolvimento, tá? Quais as diferenças entre parto normal e cesárea? Essa é moleza, né? No parto normal o bebê sai espontaneamente pela vagina através de contrações. Enquanto na cesárea a expulsão do bebê é mediada por um procedimento cirúrgico, né? Essa expulsão ela vai precisar de um terceiro de um médico que vai fazer uma incisão no abdômen dessa mulher e vai tirar o bebê porque ele não consegue sair de forma espontânea, tá? Três. Os métodos contraceptivos são importantes apenas para prevenir uma gestação indesejada? Não, né? Eles também são importantes para prevenir a contração, né? De infecções sexualmente transmissíveis as ISTs como por exemplo HIV e a sífilis coloquei para vocês ali uma IST que não tem cura o HIV e uma IST que tem cura que é a sífilis, tá? Ambas são graves e podem trazer aí consequências muito desastrosas para o nosso organismo, tá bom? Então nós temos aí dupla função dos métodos contraceptivos, tá? E o mais difundido deles é a camisinha que tem essa dupla função, tá? Então é isso ficamos por aqui espero que vocês tenham compreendido aí as principais informações da aula essa aula fica na plataforma Eduque desejo bons estudos e até a próxima!